E aí galera, Bruno novamente, eu não sei se tá saindo com som de J-Stars aí E eu ia passar mais uma gameplay de Minecraft, sim eu vou Né, mas eu gosto mesmo de jogar J-Stars, Call of Duty, tenho prazer em gravar isso daí Minecraft, até tenho, mas sei lá Quero é, aqui no modo arcade Jogador U Vou tentar aqui, ó Vou vir com o Jonathan, mano Sim, o Jonathan Do anime Jojo Bizarre Adventure Tô vendo esse anime É legalzão Saiki, sim ou não? Ah, não sei Ah, vamos sair, que eu nunca vou sair Porque Bobobo já tá muito clichê aqui no canal Bora do reforço legal Acabou Acabou o trio aí Eu tinha ido nesse antes Agora vai ser nesse É, dependendo do reforço demora um pouco pra chegar, né, que nem tô falando aí Aí, nosso personagem Mó viadão aí, né, beleza Aí, meu Que bala, né, meu Ah, mano, a Skat Dunn, mano Ah, tá louco, meu A Skat Dunn ali atirou o negócio Vamos lá, meu Ah, mano, para de tirar os negócios Ah, mano, para de tirar os negócios Aê, mano, bora Bora foder o Goku agora Aê, mano, pera Aí, ó Eu vi o anime Eu vi o anime Eu sei o que ele fala Aí, no especial ele fala Meu coração, meu coração está palpitando incandescente Que o Ramon se propague São lá tem Yellow Overdrive Eu vi o anime, mano Uma da hora Vamos lá, meu Ah, mano Ah, mano Eu acho que ele é melhor Que que ele tira no J-Stars Esse Jonathan aí Do anime lá Oh, barba Oh, barba Oh, barba Hey, meu Vencemos Isso aí que é foda Irá seguir, né, galera Vamos lá E se não, né Dê aos 15 minutos Eu faço parte 2 Agora é Tsunaman Tsunaman, não é bala Não, pera Agora é esse daí Ah, mano Esses daí são fantasmas obscuros A gente enfrenta eles no No modo história Qual programa a TV fez Apertei bolinha, mano Não vi esse anime ainda Ele não carrega o Ki, sabia Só tem esse daí Aê, meu Bora dar um monte de soco no Aizen Aê, meu Aê, meu Ah, mano Aê Bora vencedar agora Que brawá exemplar Aê mano Fica descendido Que o Ramon se propague Sunlighter É muito épico Já acabou no primeiro Ainda bem né Ué E os nossos estão certos então Se os motivos pra lutar Estão todos errados Vou te dizer A Tsuna agora A Tsuna não Vamos lá Aê Aê Viu o cara ia tirar a raizinha de longe Eu fui lá rapidão com o soco e não deixei Aê mano Aí mano Filho da puta Bora lançar ele aí no chão Ah mano Ah mano Foi filho da puta Fica ajudando Agora vou focar só no Sunlight Filho da puta É que isso meu É que isso meu Ah mano Tá louco Daí eu não consigo Quando eu tô focando num Num outro Vem Ah mano Ah mano não consigo Aê mano Faz explosão aí Sai que Sai que Aê Aê Agora Agora acho que vai Agora acho que vai Ah mano de novo não também Ai meu Aê Aê mano Aê mano Viagem Sai que Aê Aê mano Tem os dois me atacando Viu Ai porra Ah Morri Acho que já vencemos mano Olha o Tsuno ali meu Tá com a vida no cu meu Olha ali Eu quero seu defende Aê Aê Bora rapidão né galera Matar o fantasma aí Ah que grupo de piatas Só Só Viu só algumas Empuradas Daquele anime lá Ah você faz aí Filha da puta A filha da puta Você faz isso Ah mano Tá louco Ela só joga Ainda levou o choque lá Tomou o olho Aê 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 mano Matamos ela O outro também Tomou o olho dali Ah eu não gosto desse cenário Porque ele machuca a gente Tá louco meu Aê Aê Agora vai ser Agora vou detonar ela Boa garoto Boa garoto Com ela E aí Qual Aê E aí 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 Ah, o cara derrubou, o cara te rompeu